Minha cabeça não para como A moenda de um moinho num constante soco Empurrada pelo sopro debulhando grão a grão Debulhando grão a grão empurrada pelo sopro Que leva e traz o meu pensamento Leva e traz o questionamento Leva e traz o meu pensamento Leva e traz Uma semente vai, vai como o vento Espero que ela caia, caia no solo O meu ser precisa de colo Para desenvolver, para me devolver ao solo Eu tento não pensar em nada Mas o nada é água que se estende na jornada Deságua no leito do rio Oh, mundo moinho Oh, mundo moinho Minha cabeça não para não Tira o mundo nessa imensidão Minha cabeça não para não Oh, não Tira o mundo nessa imensidão Here we go Minha cabeça não para como A moenda de um moinho num constante soco Empurrada pelo sopro debulhando grão a grão Debulhando grão a grão Empurrada pelo soco Leva e traz o meu pensamento Leva e traz o questionamento Leva e traz o meu pensamento Leva e traz Uma semente vai, vai como o vento Espero que ela caia, caia no solo O meu ser precisa de colo Para desenvolver, para me devolver ao solo Eu tento não pensar em nada Mas o nada é água que se estende na jornada Deságua no leito do rio Oh, mundo moinho Oh, mundo moinho Minha cabeça não para não Tira o mundo nessa imensidão Minha cabeça não para não Oh, não Tira o mundo nessa imensidão Tira o mundo nessa imensidão Realidade do rio 96% Tira o mundo nessa imensidão A Мédia campo Basta por umano Nosso 3 Tira o mundo nessa imensidão Desemidão Tira o mundo nessa imensidão Legenda por Sônia Ruberti